É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo No outro dia nem me lembro É disso, é meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo No outro dia nem me lembro É assim pra gente, vai É meu defeito, eu bebo mesmo Pego mesmo É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo No outro dia nem me lembro É disso demais Ei, caboclo Passou na conta, ficou tenso, hein? É tenso!